Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje, eu vou ensinar pra você como mudar a cor da barra de anúncio no Shopify. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que vamos fazer é acessar o site do shopify.com e acessar a nossa conta pelo lado direito no botão fazer login. Então, basta acessar com seu usuário e senha. Então, já dentro do painel da Shopify, o que nós iremos fazer é vir no lado esquerdo na opção loja virtual. Será, então, aberto a página de temas e aqui nós, então, teremos o tema que está instalado na nossa loja como tema atual. Então, iremos do lado da direita nesse tema e clicar em personalizar. Será, então, aberto a página de edição do nosso tema e o que nós iremos fazer é vir no lado da esquerda na opção barra de avisos. Se a opção não tivesse aparecendo pra você em barra de avisos, basta clicar em adicionar sessão e adicionar uma barra de comunicados que é a mesma coisa da barra de avisos. E aí, você pode colocar o texto de aviso que você desejar. Então, aqui eu já estou aparecendo. Basta a gente clicar em cima. Ele vai mostrar todos os textos configurados nessa barra. E a gente, então, pode ir no lado da direita, onde vai abrir as configurações dessa barra e descer até abaixo na opção CSS personalizado. Basta clicar e que vai liberar um campo pra gente poder colocar os códigos que a gente desejar nessa barra de aviso. O que nós iremos fazer a seguir é acessar o site do host2b.net. O link dessa página está na descrição e que vai ter o código pra você alterar a cor da barra de anúncio. Então, basta vir na opção script e clicar no botão clique para copiar o script. Você irá clicar. Depois, basta voltar para o Shopify e colar esse script no campo CSS personalizado. E agora, a cor já foi alterada. Nesse caso, vem para um azul escuro, que é o padrão do código. Porém, pra você colocar a cor que você desejar, aqui no código vai ter a opção de background-color, dois pontos, e depois um jogo da velha e um código. Esse é o código da cor. Então, você precisa saber o código da cor que você quer adicionar. Caso você não saiba qual é o código da cor, basta você voltar no site do host2b.net e tem aqui escrito site para escolher a cor e você pode acessar esse site. Ao acessar o site, será aberto um campo com uma palheta de cores pra você escolher a cor que você desejar. Você pode escolher qualquer cor, qualquer tonalidade. E após você escolher a cor que você quer, vai aparecer o código acima, que é o código hex, que começa com o jogo da velha. E esse é o código da imagem. Basta você clicar em cima, ele será selecionado. Você vai dar um Ctrl C pra copiar. Agora, basta voltar para o Shopify. E aqui, onde está o jogo da velha e o código, nós vamos selecionar, apagar, e dar um Ctrl V e colar o código da cor que a gente colocou. E após você colocar o código da cor, ele já vai mudar pra cor selecionada. Porém, você pode ver que o texto está em branco. Se você quiser, você pode deixar em branco. Mas se você desejar, você pode colocar pra outra cor, como por exemplo, pra preto. Pra fazer isso, abaixo, tem a opção de apenas Color. E por padrão, ele está como Color, dois pontos, White, que é branco em inglês. E você pode vir onde está White, apagar e digitar o nome de uma cor, por exemplo, Black, que seria preto. E a cor do texto, então, vai alterar para preto, conforme você definiu. E após isso, agora, basta salvar a alteração pra que essa cor seja adicionada na nossa barra de aviso. Então, pra salvar, basta vir no lado da direita superior e clicar no botão Salvar. E prontinho, com isso agora, já foi salvo com sucesso e você já conseguiu alterar a cor da barra de anúncios no Shopify. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra tapar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.